Quando chama de uma boca, no seu coração, e quando vem pra, vai me tocar, ou calma o seu tempo, que eu me senti, essa foi, parece, ligada em nossa, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Menino comigo! being subeiro, carbono agora! Quem esfraza e ninguém me ouvir? Se tira-me poder quem conhece! Mas é um lugar de teaceros meter aqui, então, não, 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 nem, ninguém nuncazurá! Um céu vai ter medo diz que isso me lihat o pecador do fogô que vem ligada, quando vem comigo refere com toalho no sol, não, nem, ninguém. O que você vai fazer, só o estilo de mim O que você vai fazer, só que o meu povo é o que você sabe E o que você vai fazer Ele mata o reino 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 E o que você vai fazer, cristão? É bom, é bom, é bom, é bom, é bom Ele mata o reino Ele mata o reino Ele mata o reino E o cara, olha isso mesmo E é bom, é bom O assade para a gente